No tocante a acentuação, então está aqui, o tema é acentuação, analise os itens abaixo. Nós temos aqui várias palavras destacadas aqui, em caixa alta, então elas que serão o porto seguro, elas que serão o fator determinante para a solução do problema. Vou trocar para o verde. Item 1, vamos ver o item 1? Coisas que antes eram impossíveis aos nossos olhos. A palavra impossíveis é o fator determinante. A tonicidade do termo destacado recai na antepenúltima sílaba razão, porque é acentuado. Ele está dizendo aqui que a palavra impossíveis tem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, é uma palavra proparoxítona, só que não. Então, olha só, impossíveis. Última, penúltima. A palavra impossíveis tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, não a antepenúltima. A palavra impossíveis é paroxítona e não proparoxítona. Logo, o item 1 está descartado. Se o item 1 está descartado, eu excluo a opção B, eu excluo a opção E. Viram só? Fragmentação com convicção. Tendo domínio da situação, eu enxuguei, eu resumi, fragmentei, pois tenho convicção. Então, vejam só, a partir do primeiro item, eu já elimino duas opções. Vamos adiante, então. Anos atrás, era inacreditável que, com um pequeno aparelho em mãos, o acento do termo destacado se justifica por ser paroxítona. Vejam só, inacreditável. Opa, a penúltima sílaba é uma sílaba tônica, então é palavra paroxítona sim. E é paroxítona terminada em L. Logo, o que se diz no item 2 é verdadeiro, é correto. Logo, eu já posso eliminar mais uma, eu elimino a opção D. Viram só? Fragmentação com convicção. Então, vamos ficar entre 2 e 3, ou 2 e 4, opções A ou C. Vamos à opção, vamos ao item 3, melhor dizendo. Também, a palavra também acentua-se o termo destacado por ser paroxítona terminada em E-M. Também. Bem, olha aqui, a última sílaba é a sílaba tônica. Logo, não é palavra paroxítona, mas sim palavra oxítona. O item 3, ele é incorreto. O item 3, ele é incorreto. Então, eu elimino a opção A. E a resposta estará na opção C. Vamos só confirmar o item 4? Negócios é paroxítona terminada em ditongo crescente. Negócios. Última, penúltima sílaba tônica. Ok, é paroxítona sim. Agora, o ditongo crescente, olha só. O I é semivogal e o O é vogal. Semivogal é o som menos intenso. Vogal é o som mais intenso. Então, vai crescendo. Sai de semivogal para vogal, vai crescendo. Ditongo, crescente. Logo, o item 4 é correto. Confirmada a opção C, como o V da Vitória. Quem sai na frente, bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, eu tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá bonitinho para você. Tá? Depois, você vai levar o curso de matemática para a PMPE, com foco no último edital. E, a surpresa, você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Está legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte. Tira dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem bônus 1, um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática com 232 questões. Bônus 2, 10 simulados com questões comentadas. E, bônus 3, cronograma da PMPE. Também, essa é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí, a quantia de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. Ou, a vista no valor de 3,27. Perdão. Ou, a vista no valor de 3,27. É isso mesmo. Tá legal? Ou, a vista no valor de 327.